Fala quando? Pode ir? Olá gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar sobre uma ONG chamada Paraíso dos Focinhos que é uma ONG que resgata animais, dodói, por aí cuidam e eles tão precisando de pessoas que adotem esses animais é uma ONG muito séria, que a gente confia e aí qualquer coisa vocês podem procurar no Instagram ou no Facebook o Paraíso dos Focinhos tá? Valeu, beijo